Em um país de maioria cristã e conservadora, a queda moral do Brasil parece que só se agrava à medida em que pautas progressistas vão sendo retomadas com força total, incluindo ataques contra a família, não de maneira sorrateira, sutil, mas de forma descarada. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu um parecer favorável a uma alteração em formulários, registros e documentos públicos no Brasil que atende a demandas de grupos LGBT. Entre as mudanças propostas, está uma possibilidade de trocar os títulos de mãe e pai por filiação 1 e filiação 2. O pastor Felipe usou outra expressão. Qual é, pastor? Senta ali, senta aí. Senta ali. Isso. Põe um microfone aí para você para nos ajudar. Nos ajudar aqui. Deixa eu colocar aqui a câmera dupla. Então, deixa eu aqui. Particou, pastor Felipe. Bom dia. Bom dia. Graças e paz. É um prazer estar aqui ao vivo no programa Nova Manhã, de segunda a sexta, de nove e meia ao meio-dia. E esse assunto é um assunto que vem em volta nas redes sociais, também tramitando bastante tempo. Em primeira mão, haviam cogitado colocar genitor 1 e genitor 2, e agora já vem a notícia de filiação 1 e filiação 2. Mas isso não tira a questão de que já está correndo e tudo está apontando para que essa troca seja feita o mais rápido possível. Ainda dando continuidade aqui na informação, o que antes era apontado pela esquerda como teoria da conspiração, passa a se desenhar claramente na agenda LGBT. Aí faz aqueles repórter, não sei se é conspiração, se é invenção. Olha aqui, gente. Está claro. Muito claro. Bom, a decisão do Procurador-Geral foi dada no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Associação Brasileira de Lésbica, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e por aí vai. O relator, o ministro Gilmar Mendes, que ainda não marcou data para o julgamento no calendário da corte. O processo está no STF desde novembro de 2021. De acordo com o documento, a ABGLT pede que formulários e bancos de dados públicos respeitem a identidade de gênero dos genitores, contemplando a possibilidade de dupla parentalidade por pessoas do mesmo gênero. Além disso, pedem que seja declarado inconstitucional qualquer tipo de registro que não contemple essa exigência, sob argumentação de que os órgãos públicos deixem de exigir expressões pai e mãe nos campos destinados à informação sobre filiação para não causar constrangimento. Ao se manifestar, Aras escreveu que, aspas, famílias homotransparentais hão de receber a mesma proteção jurídica conferida às configurações familiares heteronormativas, inclusive com designação adequada de gênero em documentos e formulários oficiais. O reconhecimento jurídico de diferentes conformações familiares é medida que promove a dignidade humana, observa o procurador Aras. Agora, não entendi, posso ter entendido errado, pastor Felipe, mas essas pessoas que terão documentos trocados, mas não vai extinguir pai e mãe de documentos, não. Ou é isso que eu entendi? Ou vai ser apenas filiação 1 e 2? Vai ser filiação 1 e 2. Na verdade, nós vamos ter que nos dobrar para esse novo método aí. Vai ter que alcançar todo mundo isso aí. Filiação 1 e filiação 2. Então, quer dizer, então, eu estou pensando aqui, não estou afirmando nada. Então, pelo que tramita, identidades serão mudadas? Exatamente, vai ser tudo mudado. Então, Samuel, França de Santana, filiação 1 e filiação 2? Isso aí. Para não haver mais constrangimento. Ah, então filiação 1, vamos para pai, né? Isso. Filiação 2, mãe, ou vice-versa. Então, vai mudar minha identidade? Ah, sua não. Só os que vierem agora daqui para frente. Os novos nascimentos, né? Aí serão mudados. Ah, tá bom. Daqui para frente. Daqui para frente. Se assim for, né? Liberado. Ah, meu coração, Jesus. Me ajuda. Aí eu estava pensando, estava lendo essa notícia, imaginando essa notícia, pastor Filipe. Sim. E a gente se torna radical. E a Bíblia diz o seguinte, as coisas vão se transformar. Até você usou um pouquinho hoje na administração breve, no culto, na empresa. Mas céus e terra vão passar, mas a minha palavra, quando eu falo a minha palavra, ou seja, é o meu desígnio, ou seja, as minhas determinações, os meus absolutos não podem mudar. Então, hoje, como muitos cristãos progressistas, pastores progressistas, denominações progressistas, na verdade, quando se dobram a isso, acabam se confrontando com a inerrance da palavra de Deus e desobedecendo a Deus. Quando diz, né? Passarão céus e terra, mas a minha palavra, o meu dito, permanecerá para sempre. Então, acaba sendo, se moldando as questões do mundo. Não é isso? Isso. Infelizmente, o mundo está caminhando a passos largos para a perdição. Nós vemos aí nas leis, naquilo que já está sendo, já estamos vendo uma contemplação daquilo que a Bíblia já falou que iria acontecer. Hoje, eu digo que a estátua de Nabucodonosor seria o movimento LGBTQIA+. Enfim, aqueles que não se dobram diante de uma minoria vão ser lançados, vão ser jogados ao fogo, às prisões. Por causa de um grupo, todos estão sendo colocados aí. Ou você obedece, ou vai ser cancelado na rede social, cancelado na plataforma, seja ela qual for. Se não, seguimos aquilo que a nova agenda está propondo. Na verdade, a agenda, pelo que eu entendo, está acelerando, ou querendo o mais depressa possível, a vinda do iníquo, a vinda do anticristo. Estão fazendo de tudo para que esse indivíduo chegue logo e tenha que fazer o que vai fazer, segundo a palavra de Deus. Não é fácil, não. Não é fácil, eu sempre deixo muito claro, e às vezes muitos não entendem e até se afastam de nós. E às vezes é porque a gente é meio bronco mesmo, né? Mas eu quero, sempre adiantei e fui claro, não precisa ser meu amigo se você é a favor destas coisas. Não precisa ficar titititi, não precisa, não precisa. Quem está de braço dado com o abortista, quem está de braço dado com os que fazem e com... Quando eu falo braço dado, não é odiar essas pessoas, não, tá, irmãos? É você consentir e não se posicionar contrariamente. Por que contrário? Porque Deus é contrário. Porque Deus é contrário. Então, não adianta... Ah, mas o tempo mudou, o pastor Samuel não muda. Eu já mudei várias vezes. E a gente tem que mudar, desde que a nossa mudança não fira aquilo que é o absoluto de Deus. Então, aceitar certas coisas em todas as eras e épocas, principalmente essa era do conhecimento pós-moderno e do princípio e do fim. Então, não pense nisso. Não pense nisso. Eu sempre prego e tento, com muita graça, viver o que prego e tentar que a graça de Deus, ela pode fazer e eu me moldar a isso. Então, não tem como a gente ser amigo daqueles que não são amigos de Deus. Amigo sou de todos aqueles que te temem e que guardam a tua palavra. Então, eu sou amigo, eu me relaciono com intimidade, eu frequento a casa e ele frequenta a minha casa, quando essa pessoa te teme. Não é que você não vai receber um não-crente na sua casa, não é isso que eu estou dizendo. É você ser um em carne, ser concordino, ser partícipe. E nós temos parentes, amigos de infância que pensam diferente da gente. Pensam diferente da gente. Temos hoje pastores que são progressistas, que são, não vou nem dizer esquerdistas, mas apoiam essa agenda, entendeu, pastor? Então, eu quero se dizer, do fundo da minha alma, não tenho, mas nem quero ter amizade com essas pessoas. O que eu posso fazer é tentar, pela graça, orar, testemunhar e falar, não. Não vem querer me desconverter, não. Porque aí, a questão é que tem muita gente desconvertendo. Entenda a minha palavra. O que é desconverter? Se apostatar, porque está flertando com essas coisas, está tolerando essas coisas. Igreja, a gente atira, vocês estão tolerando demais essas coisas. Então, é uma notícia que a gente dá, que é fato, no final do tempo, o pecado se multiplicando, está aí. Não só se multiplicando, mas sendo aceito. As pessoas estão gostando mais do pecado do que da santidade.